Imagine a seguinte situação, você na academia faz um pequeno esforço e perde urina ou vai carregar um peso, sustentar uma carga e acaba tendo um escape urinário até mesmo durante a relação sexual, com os movimentos um pouco mais vigorosos e perde urina essa é a chamada incontinência urinária hoje eu vou falar tudo sobre a incontinência urinária e no final desse vídeo você vai saber como tratar adequadamente e evitar a perda urinária em situações sociais eu sou o Dr. Daniel Pinto, médico, urologista e atendo aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro algumas mulheres sofrem com a incontinência urinária ela é definida como a incapacidade da mulher sustentar a urina ela pode acontecer nos homens também, mas são situações mais raras como pós-operatório ou situações de cirurgias oletrais ou alguma doença específica que acometa o homem é mais comum nas mulheres e nós sabemos que a partir de determinada idade 50, 60 anos, a mulher ela tende a ter uma frouxidão ligamentar uma frouxidão das faces, tendões e musculaturas que fazem a continência urinária, que são responsáveis pela continência urinária quanto mais peso a mulher ganha, maior é o peso sobre a região pélvica e abaixo da região da bexiga existe a uretra feminina que é pequenininha, cerca de 3 centímetros no meio dessa uretra existe um músculo que é responsável por fechar a bexiga esse músculo com o passar do tempo nas mulheres ele fica um pouco mais cansado, mais fragilizado principalmente se essa mulher tiver muito peso abdominal sobre a estrutura da bexiga ali acima da bexiga, sobre a estrutura da bexiga se houver muito peso, acaba forçando essa estrutura e corrobora com uma perda urinária maior então essa mulher que ganha peso, ela está sujeita a essa situação e acaba que a idade associada a um peso abdominal maior acaba forçando a situação da bexiga e levando a uma perda urinária mais facilitada na mulher nós sabemos que a incontinência urinária ela é definida por 3 situações a primeira, quando a mulher, ela perde urina em determinados esforços tossir, espirrar, carregar peso, sustentar carga relação sexual, ou na academia ou simplesmente quando vai levantar ela pode sujar a calcinha pode perder urina é a chamada incontinência urinária de esforço quando ela faz esforço, seja ele leve ou mais vigoroso e perde urina é chamada incontinência urinária de esforço já naquelas situações onde a mulher tem uma celeridade em ir ao banheiro ou seja, quando desperta a vontade ela precisa ter um banheiro mais próximo ela precisa estar com um banheiro acessível caso contrário, ela vai perder a urina antes de chegar no vaso é a chamada incontinência urinária de urgência quando ela sente vontade mas não consegue chegar até o banheiro ela acaba perdendo urina é a chamada incontinência urinária de urgência aquelas mulheres que perdem urina aos esforços e tem certa urgência também é a incontinência urinária mista então a incontinência urinária ela é dividida em três tipos urgência, esforço e mista e aí, como é que se faz esse diagnóstico? bom, o diagnóstico ele é clínico ele é feito através de um exame clínico e pode-se valer de exames complementares ultrassom, urinocultura, estudo urodinâmico que é um exame que introduz-se um catéter na bexiga da mulher introduz-se também um catéter no ânus para poder aferir a pressão intraabdominal e enche-se a bexiga daquela mulher ela faz algumas manobras de tossir esforço para poder o computador fazer a leitura e dizer como que anda a saúde daquela bexiga a pressão do esfíncter é feito o estudo urodinâmico em casos de investigação então essas mulheres que sofrem com a perda urinária é prudente solicitar o estudo urodinâmico com base naquela queixa tá legal? e o tratamento? como é que é feito o tratamento? existem diversas medicações no mercado medicações que atuam especificamente sobre a uretra especificamente sobre a bexiga acalmam a bexiga se for o caso de uma bexiga um pouco mais nervosa e também a fisioterapia que ela é fundamental a fisioterapia pélvica ela fortalece musculaturas do assoalho pélvico fortalece musculaturas pélvicas que são fundamentais para o controle e a continência miccional da mulher então você mulher que perde urina nessas situações seja em situações de esforço seja em situações de urgências ou em ambas agende a sua consulta faça a sua avaliação não passe por um constrangimento social não limite-se a fazer uma atividade física por medo de perder urina isso tem tratamento nós fazemos a orientação de tratamento medicamentoso tratamento através de fisioterapia redução do peso corporal e a mulher ela tem bons resultados naqueles casos onde não ocorre sucesso no tratamento medicamentoso fisioterapia redução de peso em grande parte dos casos ela tem uma solução no tratamento cirúrgico que é feito a colocação de uma fita embaixo da uretra que angula a uretra isso proporciona uma regulação miccional melhor que é o famoso sling então a mulher ela não precisa passar por esse constrangimento social é preciso fazer sua avaliação iniciar com tratamento medicamentoso redução do peso tratamento através de fisioterapia se não surtir efeito está indicada cirurgia em casos selecionados tá legal? evite constrangimento social faça o seu tratamento a incontinência urinária ela assola muito em maior parte as mulheres e isso tem tratamento tá bom? agente sua consulta faça a sua avaliação não fique sem tratamento vou deixar o meu número aqui abaixo para que você consiga agendar a sua consulta e eu fico por aqui te aguardo nos próximos vídeos forte abraço a todas vocês e até a próxima e até a próxima Obrigado.